Para atender aos praticantes do basquetebol em Araras, a Secretaria de Esportes está realizando adequações em uma das quadras do Centro Esportivo Rui Branco de Miranda, que será destinada exclusivamente para esta modalidade. Então fizemos melhorias na pintura, estamos começando a pintura na área de basquetebol, fizemos a melhoria nos aros, colocamos aros e tabela nova, e agora não tem mais aquele confronto de jogo de futsal, jogo de basquete, de vôlei, aqui a quadra realmente é só para os praticantes do basquetebol do nosso município. Além do basquete, outras modalidades podem ser praticadas no Centro Esportivo, que fica aberto das 6 da manhã às 10 da noite. E tem aqui vários atrativos, como o futebol society, o futebol da grama normal, a quadra coberta, Então tem várias modalidades, playground, realmente aqui está sendo muito bem cuidado, e isso realmente está atendendo a demanda e a população está assimilando isso. Devido a grande procura para a utilização dos dispositivos disponíveis no local, é necessário que seja feita uma reserva pelo telefone 3542 0546 ou pessoalmente. Venham aqui, façam sua inscrição nos horários que estejam vagos para utilização, e venham usufruir desse espaço aqui grande que a Prefeitura Municipal de Araras, através da Secretaria Municipal de Esportes, disponibiliza para os munícipes de Araras.